A nossa convidada de hoje é a pediatra especialista em adolescentes, Márcia Faria Rodrigues. Mas antes vamos conversar aqui com o Jorge Ferreira Jorge da Escola Santista de Astrologia. Tudo bem? Tudo bom. Eu li novamente na sua coluna que Mercúrio está retrógrado. Fala um pouquinho disso. Mercúrio é o astro que fala sobre comunicação, sobre negociação, sobre venda, sobre comércio. Tudo aquilo que você pode fazer. Deslocamento, assinar contratos e fazer negociações. Quando ele está retrógrado, que vai permanecer retrógrado até o dia 22 de setembro, tendemos a ter essas coisas um pouco confusas, lentas. Elas não têm aquele retorno que você estaria aguardando. E a nossa agenda? A agenda sim. Nós estamos com o curso básico de Astrologia. Não percam o curso. Nós temos período de manhã, tarde e noite. Curso básico de Astrologia. Dia 25 de setembro a gente tem a saída para a viagem da excursão do algodão, fenômeno do algodão. Dia 26 e 27, o doutor Vandir Natal Casagrande estará em Santos falando sobre o calendário Maia. E várias outras atividades, vocês podem acessar o site da escola. Muito obrigada. Até semana que vem. E queria falar para vocês também a agenda da Santos Arquidecor, que estará acontecendo de 15 a 20 de setembro, a exposição de pinturas do Tom Zé e da Maybrit Walters. Tom Zé, meu grande amigo, um grande abraço. E a Santos Arquidecor fica ali na Coronel Joaquim Montenegro, 117 Ponta da Praia. Então, dê uma passadinha porque realmente está muito bonito e vocês vão estar ajudando as obras assistenciais das alunas e as alunas do Colégio Estela Mares. Que nós fizemos parte, não é verdade? Verdade. Márcia, vamos falar um pouquinho das gripes, esse negócio da gripe suína que está, todo mundo que, na verdade, seria o H1N1, todo mundo muito preocupado. Existe vacina para pneumonia, gripes em geral? É, então, nós estamos muito felizes porque ontem, aqui em Santos, nós tivemos a jornada de imunizações da Baixada Santista e esse foi um dos principais temas abordados. E nós tivemos a presença do professor Vicente Amato Neto, uma das maiores autoridades em infectologia no Brasil, e a palestra sobre o H1N1 da doutora Lúcia Ferro-Brix, que também é uma das maiores autoridades em gripe e pneumonia no nosso país. Então, foi muito bom, muito proveitoso, estão cheios de notícias novas, né? A vacina já existe, sim, deve estar sendo aplicada nos Estados Unidos no próximo mês, mas a produção de vacinas mundial não vai ser o suficiente para todas as pessoas do mundo. Você veja bem, o governo brasileiro comprou 18 milhões de doses, nós somos 180 milhões de habitantes. Então, com essas doses compradas, seriam 10% da população. O Brasil é capaz, segundo o ministro, de produzir um milhão de doses por mês. Então, em um ano, nós produziríamos mais 12 milhões, a partir do momento do início da produção. Então, você veja que vai demorar para que a gente consiga vacinar todo mundo. Em relação à pneumonia, nós temos o mesmo problema. Existe uma carência mundial de fabricação de vacinas. Se nós vacinássemos apenas os grupos de risco para pneumonia, levaríamos, com a produção que nós temos hoje, 150 anos para vacinar todas as pessoas que estão aí expostas às pneumonia. E o que fazer, então? Então, o que nós fazemos? A Inglaterra, diferente de nós, comprou duas doses de vacina para cada um de seus habitantes. Mas a Inglaterra é desse tamanho. Um país pequenininho, claro. Um país pequenininho, fica muito mais fácil. Nem os Estados Unidos vai ter para todo mundo. Então, nós vamos ter que estabelecer prioridades, né, Mônica? Nós fazemos isso até a nível privado, quando nós temos deficiência de suprimento de vacinas. E vocês percebem, se tivesse muita vacina, seria que nem farmácia, teria uma em cada esquina. Uma clínica de vacinas em cada esquina. E não tem. Tem farmácia e uma em cada esquina. Clínica de vacinas são poucas e raras, porque realmente é um produto de muito difícil processo de fabricação. Você imagina que para cada dose de vacina de gripe, você usa um ovo. Galado. Nossa. Um ovo embrionado para cada dose de vacina. Você imagina só a dificuldade que é isso tudo. E tudo isso com um grande controle de qualidade, porque você imagina o risco, você lidando com o vírus. Claro. Então, todo um controle, uma tecnologia. Você, em farmácia, você não tem que ter um médico responsável, alguém que está orientando aquilo tudo. Então, tudo isso torna a vacina uma coisa de alta tecnologia. Então, existem realmente as prioridades. E o que acontece quando você pega a gripe e você fala, ah, isso é uma gripinha. Isso não se faz de nenhum, porque a gripe é uma doença séria, sempre foi, mas infelizmente, principalmente no nosso meio, muito confundida com resfriado. Claro, verdade. Então, a gente tem que saber que a gente pega a gripe uma vez a cada 5 ou 10 anos. E a gripe é sempre uma doença bastante complexa. E a principal complicação da gripe, que na maioria das vezes é a causa do óbito, é a pneumonia. E das pneumonia, a principal é a pneumonia pneumocócica. Então, o que nós temos que fazer? Crianças até 2 anos, todas têm que ser imunizadas, são todas grupos de risco pela idade. E acima de 65 anos, todos são grupos de risco também pela idade. Fora isso, a gente vai entrar, então, nas condições de risco. Vamos falar mais daqui a pouquinho. Então, agora eu ouço mais.